Que época infeliz é essa em que vivemos, meus amigos? Está mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Mas que nada sai da minha frente e eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mas que nada, um samba como hoje tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Que época infeliz é essa em que vivemos? Mais que nada, sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mas que nada, um samba como hoje tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh... Maricanna... Oh... 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 Tchau.